Próxima receita vamos utilizar uma conserva de um dos meus peixes favoritos, a cavala. Um peixe gordo, um peixe com muito sabor e em conserva então super prático. E vou fazer uma salada de quinoa. A quinoa já se encontra com bastante facilidade em supermercados e hipermercados, parecido com o cuscuz mais branquiçado, portanto em grão. E o que eu fiz foi cozer em água com um pouco de sal, cerca de 10 a 12 minutos, escorri e tenho aqui o resultado final. Podem fazer com alguma antecedência e guardar no frigorífico e depois basta misturar o que quiserem. Neste caso hoje vou fazer uma salada com brinjela, alcaparras, pimentos, bem condimentada. A brinjela também salguei-as ligeiramente para soltar aquela acidez típica da brinjela. Deixei-as cerca de meia hora, vou passá-las agora por água e já estão prontas também a cozinhar. Um pimento vermelho, uma xalota e um dente de alho. Vou picar todos estes ingredientes. Portanto, uma quantidade generosa de azeite. Portanto, é importante primeiro fritarmos bem a brinjela ou dar-lhe uma boa fritura. Enquanto isso, vou também picar aqui o pimento. Vou juntar agora o pimento. Uma colher de chá de sementes de cominhos. Um pouco de sal para temperar os pimentos. Vou juntar cerca de uma colher de sopa de alcaparras picadas. Isto só no final, já fora do lume. Vou só deixá-las aqui de parte. Agora, xalota e alho. Portanto, nesta fase, vou retirar do lume, como viram, 4, 5, 6 minutos no máximo. Vou juntar a quinoa, que já está cozida. Vou usar um garfo para misturar. Não quero partir muito o grão da quinoa. Portanto, envolver cuidadosamente. A quinoa vai começar a absorver todo o azeite que já está perfumado do refogado. Vou juntar as alcaparras. E, por último, os coentros. Os coentros, mais uma vez, nunca se devem picar excessivamente. Então, tenham sempre atenção. Umas gotas de sumo-limão. E um toque de sal. Se quisessem também, para os amantes do picante, poderiam juntar aqui uma malagueta. Um bocadinho de pimenta. Claro que não nos podemos esquecer do grande protagonista. Vou abrir aqui a conserva. A nossa saladinha de quinoa. Simples. E por cima as nossas cavalinhas em azeite. Vou juntar aqui no final um pouco de raspa de limão. Só para lhe dar aqui um toque fresco. Umas folhinhas de coentros. Belo petisco. Umas cavalinhas com uma salad de quinoa. warmth. Umas cavalinhas. Abertura